Obrigada, eu acho que a gente vai passando o vídeo. Esse aqui é o 1,10 do João, sabe? A gente amou o Diogo. O Diogo, o Diogo, o Diogo, o Diogo. O Diogo, o Diogo, o Diogo. Você estava falando da minha casa Agora eu estou fazendo a casa aqui Eu estou perto até de Gelo Eu posso cortar a vila de gelo Vila gelo Dá um beijinho Nossa, dá um beijinho Demônio Crespa Vila com a minha Vila gelo Vila gelo Vila gelo Vila gelo Fazer uma grande Fazenda Só podem vir, podem vir. Então, vamos lá. Tá tudo certo. Eu vou mandar o Gilbrisqueu. Gilbrisqueu e o Juju. Esmin, qual que é o cavalo aqui? O cavalo? O cavainho? É esse. É o mochego, mula. Acho que é... Não. Jaguatirica. Abelha. Acho que é isso aqui. Coelho. Lhama. Cavalo. Quando você era bebê, você falava como cavalo? Bagalo? Bagalo. O... O banguela. Baguelo. Não, quer dizer o... O castelo. 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 O castelo e o... Dois. Um cavalo. Dois. Um cavalinho e um cavalo. Dois. Um cavalinho e um cavalo. Dá beijinho, dá beijinho. Dá beijinho. Dá beijinho. Dá beijinho, 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 dá beijinho. Amanhã já é sábado e é domingo. Hoje é quarta. Acertei, viu? Falei que hoje era sábado. Hoje é quinta. Mais calinha de anjinho. Não. Anjinho. Agora. Ô papai. Ô mãe. Ó o chãozinho aqui. Ó. 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 Vamos fazer a peça. Feche, peixe. Feche, peixe. Feche, peixe. Vai ter... Feche. Veja... ... beijinho quer que eu me reconstrua? não, eu já reconstrui por favor o seu beijinho vou deixar com o xixinha senão eu tomo seu celular beijinho 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 Uau! E aí, abre a porta, toque, toque, abre a porta, abre a porta, não pode fechar a porta, então abre a janelinha, não, então eu vou pular a janela Ah, se eu ver o menino invisível é porque você tá certo, mas se eu não ver o menino invisível você tá errado Ah, o menino não é invisível, eu falei, eu falei, eu falei, não é invisível Agora eu vou pegar um sabão João, se eu colocar meu dedinho quentinho na sua bochecha, será que queima? E aí Ah! Tá até para nós ficar aqui, né? Quando pulim, pulim, pulim... Eu vou sentar o vídeo...